oi vamos supor é só uma suposição viu não leva a sério não vamos supor que você fosse um acompanhante de luxo certo é uma companhia de luxo olhando para o meu biotipo assim para minha forma tu me cobraria quanto é o que menina é tu me cobraria quanto a bola assim bem para tu eu acho quinhões mil reais mil não menino cem reais cem cem tá muito caro como é que eu tô achando caro cem reais felipe cem tá muito caro a vizinha aqui do lado a vizinha da gente cobra cinquenta dá mais vontade de eu ir lá e ainda volto com cinquenta na mão então vou conversar com ela porque eu tô sendo de vantagem porque eu tô cobrando 200 ao marido dela ela vem cobrar cinquenta ao meu eu não tenho lógica isso peraí menina tu falou o que tu cobra 200 ao marido dela é o que menino tu falou o que aí agora eu falei que que o marido dela tem que saber isso que ela tá fazendo porque isso não é correto ela é uma mulher casada e fazendo isso para aí como assim como é que tu sabe o valor que ela cobra não é que o pessoal falou no grupo aí os meninos